Olá rapaziada, já estamos aqui diretamente mais um dia, terceiro dia de Arnold Classic Arnold Sports acompanhando vários esportes várias modalidades que estão acontecendo aqui tem Sábio de Luz, Luta Medieval Taekwondo, Mai Tai Vamos no Sábio de Luz depois? Vamos no Sábio de Luz depois Mas hoje é a final do Strongman Dorão e Bruto estão na final Eu quero acompanhar como vai ser essa final aqui do Strongman A corrente é 20 metros Começa lá e é o primeiro que chegar Só que agora nós No Dorão a gente se classificou Dorão está em primeiro, eu estou em quinto Agora é pau Dorão está em primeiro Se vocês quiserem depois testar Vamos testar dois Os dois estão entre os cinco Mais dois Só para não bater as duas correntes A bola para torcer aqui A bola para torcer aqui Eu sou o Strongman, vou comigo Eu vou sozinho Eu vou falar para você que sabe Tá bom A bola para torcer aqui 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 Tem meu respeito Todas as vezes você manda eu fazer merda Sai daí A bola para torcer aqui A bola para torcer aqui Amém Onde está ele É que teve seu período A bola para torcer aqui Tem um trecho? Aham A bola para dor A bola para torcer aqui 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 A CIDADE NO BRASIL 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 dias por dia, para poder cumprir todas essas provas que vão acontecer hoje, e esse é um dos motivos pelo qual eles são gordos, são enormes e comem muito, porque as provas de Strongman exigem muito, e são provas, além de exigir muito, é o dia inteiro de provas, então eles precisam ter estoque de energia suficiente para usar durante as provas, e também para ter bastante massa comprimindo os tendões, para os tendões ficarem firmes e não se soltarem, então agora vai começar o absoluto de Atlas, que é o mais difícil do orão, o primeiro vai ser o Brutus, vamos ver. Vamos para cima, bora, respirem lá para a próxima, puxa o lado agora, vamos para o lado, na rua, vamos, vamos para a rua, bora, boa, tá bom, eu quero lá, na rua, na rua, na rua, na rua, vamos para o lado da rua, pois vamos para a rua, vamos para a rua, vamos para o lado da rua. O que ele está fazendo agora mais fruto? Vamos, então, não perdi, não perdi, não perdi Porra, porra! Porra! Porra, porra! Porra, porra, porra! Porra, porra, porra! Porra! Porra, porra! Porra, porra, porra! Porra! Porra, porra, porra! Porra, 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 porra! Porra, porra, porra! Vamos bater bola, galera, mas quase 170 fios para cima das pés. Parabéns, Brutão! Vai dar muito bem! Muito bem! Parabéns! Parabéns! Nesse peso, por conta deles serem muito pesados, as bolas aumentam a carga absurdamente. ele começa com 140, a segunda bola 150, terceira, 160, quarta, 170, quinta, 180, e a sexta pula para 200, a última bola tem 200 quilos. As estantes vão diminuindo o tamanho conforme a carga aumenta, mas é muito, muito difícil. agora é vez do Dorão, hein? Dorão, pelo ranking até agora, está em primeiro lugar. O Brutus estava em quinto lugar. O Dorão tem grandes chances de hoje se consagrar o primeiro lugar do Arnold Kessick Amador Strongman e pegar o Procard e virar profissional e ano que vem está competindo com os profissionais. Vamos torcer! Alguém já conseguiu colocar a bola de 200 quilos ali? Se ele fizer hoje, ele é recordista sul-americano dessa hora. Se o Dorão botar a bola de 200, ele é o recordista sul-americano. Exatamente. Hoje... Até os profissionais. Ou só de Amador? Não, não. Amador. Amador. Então, a nível do Amador é o seguinte. Se o Dorão colocar a última bola na estante, ele vai ser o primeiro homem sul-americano a colocar uma bola de 200 quilos naquela estante. Isso é pressão, hein, Dorão? Bora, galera! 1.300 em cima do menino. Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PODE NÃO PODE NÃO Dorão é campeão PODE NÃO PODE NÃO PODE NÃO PODE NÃO PODE NÃO Mais um profissional da Growth E hoje é do Strong PODE NÃO PODE NÃO PODE NÃO PODE NÃO PODE NÃO É NOSSA PODE NÃO 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 Tchau, tchau 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 Tchau